Falando de moda aqui na Louvre, trazendo a grande promoção da virada de outono e inverno, tudo com 50% de desconto e hoje nós vamos trazer algumas dicas da marca Canal. Peças lindas como essa blusa, por exemplo, uma blusa com uma estamparia chiquérrimo, um animal print no pink. O preço de etiqueta dela era R$ 559,00, agora com 50% de desconto, ela vai para R$ 279,50. Essa peça linda, uma blusa chiquérrimo, que casa muito bem com esta calça, que também é da Canal. Uma calça linda, num tecido super diferenciado. O preço de etiqueta dela era R$ 699,00, agora com 50% de desconto, metade do preço vai para R$ 349,50. Lindíssima! Outra peça lindíssima é essa blusa chique, elegante, com 50% de desconto. O preço de etiqueta dela era R$ 389,00 e agora com 50%, R$ 194,50. Toda loja pela metade do preço. Hoje nós trouxemos as dicas da Canal, mas todas as marcas estão com 50% na promoção da virada de coleção, a coleção outono e inverno, pela metade do preço. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 742. Música Música A CIDADE NO BRASIL